Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O valor dos juros do cartão de crédito continua elevado. O total de desempregados no país chega a cerca de 13 milhões. Curso de reciclagem pode zerar a pontuação de multas na Carteira Nacional de Habilitação. Em tempo de crise, o popular Prato Feito é uma referência de 34% dos brasileiros. Libras completa 16 anos de língua no Brasil. População carcerária feminina do estado do Acre é composta por 97% de mulheres negras. A Arquidiocese de Belém celebra Corpus Christi. E na entrevista de hoje vamos falar sobre efeitos da greve. E no bate-papo musical, o grupo Carimbolando. Hoje é sexta-feira, 1º de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. 13 milhões de desempregados, poder de compra reduzido. Muitas vezes a utilização do cartão de crédito é a saída. Mas cuidados devem ser redobrados para não cair em uma situação mais difícil ainda. Quem utiliza o cartão de crédito ou cheque especial como forma de pagamento, sente no bolso os valores elevados na hora de pagar as dívidas. Mesmo com a queda das taxas, o valor continua elevado, ficando acima de 300%. Utilizar cartão de crédito ou cheque especial não faz mais parte da vida de Sandro Ferreira. Ele aboliu as formas modernas de pagamento após acumular muitas dívidas. Na verdade, o gestor sem cartão de crédito e sem o cheque já tem 12 anos. Eu preferi cancelar porque eu não estava conseguindo lidar com isso. As altas taxas de juros e a quantidade de parcelas foi o que mais prejudicou a renda do dentista. Como eu digo, eu assumo, sou bem consumista, ia no shopping, viajo, essas coisas, tudo era no cartão. E era muito na questão de, ah, parcela, aviso, olhava, qual o valor? O valor X, era um valor alto para mim. Falei, ah, não posso comprar. Mas se parcelar de 10 vezes, ah, parcela, eu comecei a comprar. Então, chegava, final do mês, vinham várias parcelas, né, vários meses daquelas mesmas coisas. Então, aquela coisa acabou virando uma bola de neve, uma coisa que valia a X, além de pagar mais caro por conta de juros. A utilização do cartão de crédito ou cheque especial de forma indevida ou descontrolada prejudicam a vida financeira. O não pagamento das dívidas faz com que elas cresçam cada vez mais. De acordo com informações do Banco Central, as taxas de juros médias cobradas no cartão de crédito rotativo e no cheque especial para pessoas físicas registraram queda no ano passado, mas ainda continuam altas. Em 2016, a taxa anual do cartão de crédito rotativo chegou a 497,7%, praticamente 500%. Do ano de 2017, em dezembro de 2017, essa taxa fechou em 334,6%, uma queda de mais de 163,1% de um ano para o outro, principalmente por uma intervenção do governo federal na economia, no sentido de mudar as regras de parcelamento do rotativo. Hoje, o cliente final, o cliente consumidor que opera com cartão de crédito como meio de pagamento, ele pode fazer o pagamento mínimo no primeiro mês, numa média de 15% do total da fatura, mas se no segundo mês ele não conseguir pagar a fatura total, a operadora de cartão de crédito é obrigada a ofertar uma outra linha de crédito com juros menor para ele fazer o pagamento parcelado dessa fatura. As recomendações de economistas é que os clientes bancários substituam essa modalidade por linhas de crédito mais baratas. É interessante, é recomendado, o especialista recomenda que ele procure o seu agente financeiro e busque uma outra linha de crédito onde ele possa estar fazendo a quitação total da fatura e ir entrando numa outra linha de crédito com juros menor, que ele vai pagar menos, ele vai fazer menos despêndio da sua receita no final do mês e, consequentemente, ele vai conseguir controlar melhor suas finanças. À medida de cancelar os cartões de crédito, deu a Sandro maior autonomia e melhor educação financeira. É, o começo foi mais complicado, até porque eu tive que parar de fazer algumas compras, invertir em algumas coisas para poder pagar o limite que tinha ficado. Após isso, hoje como hoje, a gente paga tudo no débito, na questão ou no dinheiro. Lógico, tem horas que eu paro e penso assim, se eu tivesse um cartão ia ajudar, mas nessa não caiu mais não. O Conselho Regional de Economia Paramapá tem divulgado, através da imprensa e através de cartilha de educação financeira que a gente disponibiliza de forma gratuita aqui no Conselho, métodos de elaboração da sua planilha de orçamento familiar, onde você vai rascunhar em papel ou para usuários mais avançados, planilhas eletrônicas, no computador, onde possam estar classificando as suas receitas, as suas despesas e chegando a uma equação simples, no sentido de que eu saiba dizer no final do mês se eu estou gastando mais do que eu ganho ou não, se eu tenho a possibilidade de poupança. E dentro dessa possibilidade de poupança, é o que a gente recomenda. Se eu posso pagar, por exemplo, uma fatura parcelada no cartão de crédito, por que não adotar uma medida de consumo consciente e poupar aquele valor que eu iria parcelar durante alguns meses e fazer essa compra à vista. Números do IBGE também revelam que a taxa de desemprego cresceu no Brasil. O total de desempregados no país chegou a 13 milhões, um aumento de 11% em relação ao trimestre anterior. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 13,1% no primeiro trimestre do ano. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no último trimestre de 2017, atingiu 11,8%. Em março de 2017, o desemprego havia sido de 13,7%. O número de empregados com carteira assinada atingiu 32,9 milhões de pessoas, queda de 1,2%. Já o número de empregados sem carteira assinada ficou em 10,7 milhões de pessoas, uma redução de 402 mil pessoas em relação ao último trimestre de 2017. O incêndio atingiu cerca de 15 casas de madeira na Vila Santa Maria Gorete, no bairro do Guamá, periferia de Belém, na noite desta quinta-feira. Doze carros do Corpo de Bombeiros foram deslocados para controlar as chamas, que se iniciaram por volta das 7 e meia da noite e apagadas por volta das 21 e 40. A população ajudou como pôde. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 107 pessoas foram afetadas. Devido às chamas, o telhado de algumas casas veio abaixo e no meio dos escombros foi encontrado o corpo de um homem. Entretanto, até o momento não é possível identificar a vítima. Equipes do IML foram acionadas para o local, que fica na passagem Serrão de Castro, próximo à Avenida José Bonifácio. Após o 12º dia, a greve dos caminhoneiros encerrou nesta quinta-feira em todo o país. Aqui no Pará, após 10 dias de interdições nas rodovias paraenses, os caminhoneiros encerraram os bloqueios em todas as estradas estaduais e federais. E para falar sobre esse assunto, conversaremos com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Desde já a gente agradece a presença do Dr. Paulo. E vamos deixar aqui o nosso telefone, o nosso número é o 9802-3444. Se você quiser, tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, basta enviar para a gente um WhatsApp. Dr. Paulo, durante esses dias de greve dos caminhoneiros em todo o país, o que a gente viu, em contrapartida ao manifesto deles, as reivindicações, a gente viu muito abuso de poder econômico, pode-se dizer este termo? Sim, sem dúvida. Abusos aí que vitimam o consumidor e vitimaram de todas as formas. Um movimento de paralisação bem organizado, bem feito, vitorioso. O governo teve que recuar. O governo que até então não tinha parâmetros, fazia o que queria, fez a reforma trabalhista como quis. Fez, enfim, fazia o que queria, distribuía os benefícios, que são dinheiro público, para os amigos. Enfim, do jeito que queria, agora encontrou um contraponto. Os caminhoneiros. Bom, já tinha o Supremo, que evidentemente era o único ponto de limite que o governo encontrava. De balizamento, na verdade. De balizamento. Agora, existe também a força popular, porque esse movimento dos caminhoneiros mostrou que a população não está contente com o que está vendo. Foi um movimento de natureza econômica e não política. Isso é muito importante. Muito embora, no final, ambos os lados, os mais extremos, extremados, queriam se aproveitar politicamente da organização popular, mas não conseguiram e no bojo de tudo isso se percebeu que não é só o governo que é composto por pessoas que não merecem a nossa confiança, não merecem sequer nos representar, porque não tem honra. Muitos empresários também não têm honra e não merecem exercer a função empresarial, que é uma função de utilidade pública. Ele está ali, não é porque ele decidiu, ele está ali porque o poder público o autorizou para praticar a atividade empresarial dentro dos limites que a lei estabelece. E um desses limites é a proteção do consumidor, que é de lei, inclusive é garantida constitucionalmente, mas que muitos oportunistas que não devem permanecer como empresários, o próprio governo deve puni-los e o próprio cliente, o próprio consumidor deve identificar quem são e boicotá-los, porque isso todo consumidor consciente deve fazer, deve procurar o fornecedor que seja melhor para o consumidor e não o que seja pior. Então esse pessoal tem que ser retirado do mercado porque não tem condição de prosseguir. Paulo, existe uma maneira de punir, na verdade, esses empresários, enfim, as pessoas que aproveitaram-se da greve e abusaram economicamente dos preços? Sim, com certeza. O Código do Consumidor proíbe vantagens abusivas e teve muita gente que aproveitou que tinha pouco para pedir cinco vezes, elevar o preço, potencializar o preço. Outros, já se sabe hoje, esconderam estoque para aguardar o preço ser elevado. Enfim, práticas que são proibidas pela lei e que sejam multas e procedimentos que podem, inclusive, cancelar o licenciamento da empresa. Nós vivemos um momento muito delicado, vivemos, na verdade, com a greve. Um, a potencialização das mídias e da rede social, né, e colocando justamente essa greve de uma forma diferente do que estava acontecendo, na verdade. Sem dúvida. Na prática, cada região, cada local do país recebeu esse movimento de paralisação da sua forma própria, conforme as suas inclinações. Para nós, aqui no estado do Pará, por exemplo, a falta de combustível, notadamente, da gasolina, foi durante um período mais curto, porque nós temos a felicidade do nosso combustível chegar pelo mar, pelo rio, e não tivemos, então, bloqueios nas estradas de combustível. Tivemos um pequeno bloqueio, mas era o único ponto possível, que era na frente do terminal Miramar, mas que foi solucionado imediatamente pelas forças policiais e, um detalhe muito importante, sem violência, na negociação. Alimentos, pelo amor de Deus, na Amazônia, faltar alimentos é um absurdo. As substituições aqui são inúmeras. Então, o açaí e a farinha, por exemplo, chegam pelo Pocopô. Então, a interdição das estradas não atacam o nosso precioso, sagrado açaí de todo dia. Então, as substituições foram sendo feitas, os impactos não foram tão intensos como outras cidades, outras capitais que dependem mais da malha rodoviária. E aqui participamos do movimento? Sim. Inclusive, com pessoas apoiando o movimento e ótimo, perfeito. Isso foi uma democracia, foi a democracia viva. Mas, em alguns momentos, a mídia mostrou como se tivesse uma falta aqui, que, na realidade, não teve. O que se teve foi um pequeno período, que é onde faltou a gasolina, mas que logo foi solucionado e resolvido. O que vale a gente atentar, doutor Paulo, é para esses boatos virtuais. São pequenas notícias que se tornam grandes, como as fake news também. E tudo isso é crime. Por isso, mais uma vez, a população tem que ficar alerta quanto a essas situações. E que coloca a população, né, Paulo, numa situação bem difícil. Às vezes que houve uma correria para postas de combustíveis. Sem dúvida. A gente tem que ficar atento a isso. As fake news vão agora explodir, vão entrar em profusão agora no período eleitoral. E a gente já teve uma pálida... Um pálido exemplo disso aí, uma pálida amostra disso. Quando muitas fake news acabaram assaltando, assolando aí, chegavam a nós informações de todos os lados. Continuam chegando informações falsas. A polícia, nos casos em que isso constitui crime, está apurando. O fato é o seguinte. As pessoas não devem acreditar em tudo que dizem a elas. As pessoas devem buscar a fonte. As pessoas devem buscar outros órgãos de imprensa. Estão falando a mesma coisa? Daí comecem a desconfiar. Se for só uma fonte falando, provavelmente será fake news. E aí, o objetivo de quem cria um monstro desse, que é um fake news, é simplesmente criar transtorno, fazer bagunça. Criar incredulidade para que as pessoas não saibam em que acreditar, em que confiar. Não se descontaminar pela fake news, porque isto vai ser apurado pela polícia e pela justiça. Com certeza. A gente agradece a sua presença aqui. Doutor Paulo, o nosso contato é o 988023444. Ficou com alguma dúvida, quer sugerir algum tema para a nossa entrevista? O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as sextas-feiras. Marcos? Obrigado, Sr. Paulo. Muito obrigado. E agora nós vamos falar de trânsito. Os motoristas das categorias C, D e E, que exercem atividades remuneradas ao fazerem o curso de reciclagem, podem zerar a pontuação de multas na Carteira Nacional de Habilitação. Vamos entender como funciona o processo de reciclagem de condutores de veículos aqui no Pará. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 120 brasileiros morrem por dia vítimas de acidentes de trânsito. E boa parte dessas ocorrências poderiam ser evitadas se houvesse prudência por parte dos motoristas. Por isso, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará trabalha na reciclagem dos condutores. O artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, ele trata da questão das penalidades aplicadas ao condutor em frator. E uma das penalidades é a obrigatoriedade da realização do curso de reciclagem, que é imposta pela autoridade de trânsito. Então, a única autoridade de trânsito que pode determinar esta penalidade é a diretora-geral do DETRAN. Então, um exemplo. Se o condutor, no período de 12 meses, ele cometeu infrações que pontuaram um total de 20 pontos ou mais, aí vai se aplicar a necessidade da penalidade de curso de reciclagem para aqueles condutores que não exercem atividade remunerada. Para os condutores que exercem atividade remunerada e que são habilitados na categoria CDE, o total de pontos máximos são 14 pontos. A partir disso, eles vão ter que realizar a reciclagem. Com foco na recuperação da Carteira Nacional de Habilitação do Condutor, a reciclagem exige a carga horária mínima de 20 horas. A reciclagem é um curso teórico que envolve a formação do condutor, legislação de trânsito, direção defensiva, noção de primeiros socorros. Ou seja, é este condutor habilitado ir para uma sala de aula, receber essas orientações e realizar uma prova onde ele tenha que ter um aproveitamento mínimo de 70% para que possa ser considerado apto a voltar a conduzir o veículo automotor. Só este ano, 21 condutores já passaram pela reciclagem na Escola Pública de Trânsito. Além das aulas teóricas, eles também participam de ações educativas e treinamentos, a garantia de um condutor mais consciente. Aqui na Escola Pública de Trânsito, hoje nós estamos trabalhando com uma outra situação. São aqueles condutores que tiveram uma suspensão ou a obrigatoriedade da medida socioeducativa aplicada pela Justiça. Então, são condutores oriundos da Justiça que podem até nem ter tido o registro da infração que ele cometeu. Mas houve um boletim de ocorrência, houve um inquérito policial encaminhado para a Justiça e o juiz determinou a suspensão do direito de dirigir e a obrigatoriedade da reciclagem. Neste caso, nós estamos atendendo esses condutores especificamente. Para evitar que o motorista tenha problemas de certificar que passou pela reciclagem, o DETRAN faz uso da biometria e da telemetria para confirmar a presença do condutor no curso. Outra coisa importante é que essa reciclagem seja realizada em um local cadastrado no Departamento de Trânsito do Estado. Hoje, a reciclagem prevista no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, elas são realizadas no Estado do Pará pelos Centros de Formação de Condutores, que são os CFCs, as autoescolas. Então, o DETRAN faz o recolhimento do documento de habilitação, isso após a instauração de um processo administrativo, a publicação da portaria que faz a suspensão do direito de dirigir e ele procura um CFC. Quando ele conclui esse curso de reciclagem, o CFC faz a certificação virtual, que automaticamente também já alimenta a Base Nacional de Condutores no Departamento Nacional de Trânsito, portanto, ele vai estar, assim, cumprindo essa etapa. E agora vamos falar de saúde. No Brasil, dados do Ministério da Saúde revelam que nos últimos 10 anos, a taxa de obesidade aumentou 60% e a de sobrepeso, 26%. A obesidade é uma das doenças mais estudadas hoje em dia, pois é um problema mundial que está piorando diariamente, não somente por afetar a qualidade de vida de modo geral, mas por contribuir com diversos outros problemas de saúde, entre eles, a diabetes. Os últimos dados do Ministério da Saúde revelam que a taxa de obesidade e sobrepeso no Brasil apresentou crescimento. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o sobrepeso afeta 54% da população brasileira. Quase 20% dos homens e 24% das mulheres estão obesas. Entre as crianças menores de 5 anos, o sobrepeso atinge 7,3% no país. E agora vamos falar das mortes que agora chegam a 10 por raiva humana aqui no Pará. Foi na tarde desta quinta-feira, a Secretaria de Estado de Saúde confirmou que mais uma criança veio a óbito vítima da doença. Um bebê de 2 anos de idade internada na Santa Casa de Misericórdia, aqui em Belém, e de acordo com a CESPA, a criança está entre os sete casos de raiva humana confirmados pelo Instituto Evandro Chagas e pelo Instituto Pastor, sediado em São Paulo. Entre os 14 notificados com a doença em Melgaço, município localizado no arquipélago do Marajó, e destas, sete pessoas com diagnóstico confirmado, seis morreram e uma permanece internada. Agora são 10 óbitos. Os pacientes têm quadros semelhantes com sintomas como febre, dispineia, cefaleia, dor abdominal e sinais neurológicos, paralisia flácida, ascendente, convulsão, disfagia e dificuldade de deglutir, desorientação, hidrofobia e sensibilidade a sons. E mudando de assunto, a crise de desemprego no país, que leva a outros problemas econômicos e a crise econômica dos últimos anos, diminuiu o poder de compra dos brasileiros e afetou os hábitos de consumo de alimentos fora de casa. O popular prato feito é uma preferência de 34% dos brasileiros. Fazer refeições fora de casa passou a pesar no bolso dos brasileiros e a comprometer o orçamento familiar. Pesa bem, até porque é um pouquinho caro, né? Mas aí a gente vai dando um jeitinho e vai empurrando. O faturamento do setor de food service ou alimentação fora do lar cresceu 6,2% em 2015, evolução maior que os 5,2% registrados em 2017. Para 2018, o setor espera crescer 10,9%. O aumento de alguns produtos, como as proteínas, afetou diretamente quem trabalha com a venda de alimentos. Em geral, mais os proteínas, peixe, camarão, a carne, tiveram um reajuste maior que o esperado. Fora outros, prestadores de serviços, que a gente também precisa bastante, em virtude do aumento de combustível, aumento de ônibus. Segundo esse especialista em gestão financeira, o paraense costuma gastar cerca de 40% do orçamento com a alimentação. 40% do salário mínimo hoje é consumido apenas com a cesta básica e com o gasto com refeição. Então, significa o quê? Que um trabalhador que trabalha 220 horas, que é o máximo que a CLT permite por mês, 87 horas do mês trabalhada apenas com o custo com a alimentação. Segundo o Instituto Food Service Brasil, a falta de tempo e a vida moderna fazem com que 34% dos brasileiros gastem com a alimentação. O estudo identificou também que quanto maior a força de trabalho, maior é a incidência das pessoas se alimentando fora do lar. No caso brasileiro, são pessoas com idade entre 18 e 49 anos, o que representa 56% da população com gasto médio de R$ 13,00. Os populares, pratos feitos, são as opções mais procuradas. 60 APFs diariamente, sendo que não é mais regular. Tem dias que realmente dá uma queda brusca do movimento e outro dia já dá uma compensada. Não é mais regular como era antes. Uma forma de economizar é através de planejamento. Então, uma dica é a pessoa fazer o supermercado, buscar estocar, buscar promoções, e aí ela levar a comida dela para casa. Mas aí tem o custo de oportunidade. O custo do tempo que ela vai ter é custo do... Que antes a esposa geralmente fazia comida para o marido, para os filhos, e hoje toda a família trabalha, estagia, estuda à noite. Então, isso faz com que tenha uma maior elevação do consumo para a pessoa estar consumindo na rua e pelas opções também que hoje a pessoa tem nos restaurantes. E agora vamos falar sobre educação. O Ministério da Educação confirmou esta semana que cerca de 5 milhões de pessoas farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio este ano e no ano passado foram mais de 6,7 milhões de inscritos. Segundo o MEC, a queda no número de inscritos se deve às medidas adotadas pelo Ministério para reduzir o número de faltantes. Nos últimos cinco anos, a média de abstenção no exame foi de 29%, gerando um prejuízo de 962 milhões de reais para o governo. Para a edição deste ano, 3.521.181 pessoas foram beneficiadas com a gratuidade por se enquadrarem em um dos quatro perfis que davam direito à isenção. As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro. Os resultados serão divulgados em janeiro do ano que vem. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição Libras completa 16 anos de língua no Brasil. População carcerária feminina do estado do Acre é composta por 97% de mulheres negras. A Arquidiocese de Belém celebra Corpus Christi. E no bate-papo musical de hoje, o grupo Carimbolando. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a língua brasileira de sinais. Este ano, a Libras, considerada a segunda língua no Brasil, completa 16 anos. Tempo suficiente para muitos desafios e algumas conquistas, como o curso de pedagogia bilíngue online oferecido pela Universidade do Estado do Pará. O curso é recente. A primeira turma tem apenas seis meses, mas já faz toda a diferença na vida de muitas pessoas, principalmente na vida dos 22 alunos surdos matriculados no curso. Ele é um curso totalmente à distância. O polo tem como foco na UEPA, né? Nós damos suporte pedagógico, tem tutores, mediadores dentro do curso para dar suporte para os alunos surdos. Mas o curso é totalmente à distância. Para ampliar os benefícios que o curso oferece, a UEPA promoveu o encontro O Empoderamento das Pessoas Surdas no Brasil, Lutas e Resistência. O nosso encontro é promover a comemoração de 16 anos de Libras no Brasil. O segundo foco é apresentar o curso para a sociedade, Pedagogia Bilíngue e Libras. O primeiro curso do Pará, por isso que nós promovemos esse evento. Entre os participantes do encontro estava o Fernando. Ele é surdo, mas não se deixou levar pelas dificuldades. Superou os desafios que a vida lhe impôs e se tornou professor. É muito importante, para mim, enquanto pessoa, enquanto pessoa surda, lutar por essa causa, né? Porque eu vejo que muitas pessoas ouvintes me ensinaram, né? Vi que existem muitos professores ouvintes e eu acho que precisa também existir professores surdos, porque aí eu fiz uma prova, né? Tem intérprete, né? Teve intérprete na prova, passei, me tornei professor. É muito importante, para quê? É importante o professor surdo. Para que a criança surda, que não sabe Libras, que vai para a escola para aprender, ela se espere no professor surdo. A criança não tem experiência, ela necessita dessa interação para ela desenvolver a linguagem. Segundo dados do IBGE, mais de 9,7 milhões de pessoas têm deficiência auditiva no Brasil. Para que essas pessoas sejam incluídas socialmente, em 2002, a língua brasileira de sinais foi oficializada. No passado, eu estudei em São Miguel do Guamá. Eu estudei, foi um ensino médio difícil, eu tentei, né? Mas, o que acontecia? Não tinha intérprete, mas os meus colegas ouvintes me ajudavam, né? Então, depois eu fiz o Enem, eu vi, eu fiz a redação, ele estudou para isso, aí ele viu que ele passou no curso de pedagogia de bilingue, ele ficou muito feliz, né? Poder ingressar na universidade, poder ter essa oportunidade. Ainda assim, o ensino de Libras ainda enfrenta desafios na Amazônia. É preciso que o surdo ingresse na universidade e é preciso também que tenha Libras nas escolas, né? Porque o professor surdo ou o professor ouvinte, que seja fluente em Libras, eles precisam buscar, ensinar Libras para todos. Dados do Departamento Penitenciário Nacional mostram que a população carcerária feminina no estado do Acre é composta por 97% de mulheres negras, segundo um levantamento nacional. Das 288 internas, 280 são negras. As informações sobre raça, cor ou etnia estão disponíveis no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No estado do Acre, a situação não é diferente. Ao todo, 97% das mulheres privadas de liberdade são negras, enquanto apenas 3% são brancas. A estimativa em todo o Brasil é de 25.581 mulheres negras presas em todo o sistema prisional e 15.051 mulheres brancas. Em relação à educação, 57 das 288 presas no Acre mantinham atividades de ensino escolar, um total de 20%. De acordo com o DEPEN, somente nove mulheres, ou seja, 16%, eram alfabetizadas. No Dia Nacional da Imprensa, o Banco da Amazônia homenageou os profissionais de comunicação do estado do Pará em sua 12ª premiação. A premiação deste ano teve como tema cena cultural amazônica, música e identidade regional. Em uma noite de alegria e encontros, o evento também é uma oportunidade para celebrar uma parceria antiga. Essa parceria com o Banco da Amazônia vem se construindo ao longo do tempo, já estamos com uns 10 anos nessa parceria. O Banco é um parceiro constante em apoio cultural e culmina com esse jantar tradicional já da imprensa, onde sai premiando alguns profissionais das emissoras de Belém, do Pará, vamos chamar, para lá melhor. E hoje a satisfação é grande de estar recebendo uma condecoração, homenagem por dois profissionais nossos. Para o presidente da Fundação Nazaré de Comunicação, esse é um momento especial. A iniciativa do Banco da Amazônia é muito importante para a sociedade e também para nós na Fundação Nazaré de Comunicação. Nós trabalhamos com muita simplicidade, mas procuramos também a competência, a seriedade, a dignidade do nosso trabalho. Porque todo o conjunto dos nossos meios de comunicação da Acrediocese, todo esse conjunto existe para evangelizar, para formar, para valorizar a vida, valorizar a nossa cultura, nosso ambiente. E nós então nos alegramos e agradecemos ao Banco da Amazônia por esta iniciativa. A festa reuniu profissionais de diversos veículos de comunicação, incluindo os da Fundação Nazaré, que não só marcaram presença no evento, como também foram homenageados. O sentimento é de satisfação, estou muito feliz desde o dia que eu soube que eu ia receber o prêmio. O sentimento é de satisfação, de trabalho, dever cumprido, e o trabalho que eu estou fazendo que está sendo reconhecido. É um trabalho já há quase cinco anos, um trabalho de muita qualidade que a gente faz na Fundação Nazaré. E a alegria me toma conta de mim, eu espero que seja o primeiro de outros prêmios. Bem, o sentimento é inexplicável, né? É um sentimento, assim, que a gente aguarda há muito tempo por um reconhecimento. Eu trabalho há 15 anos já, nesse mercado do áudio, visual, trabalhando com produção musical, essas coisas. E receber o prêmio hoje pela indicação, pela rádio, pelo local onde é minha segunda família, onde eu passo a maior parte do meu tempo, é inexplicável, é uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Para quem promove o evento, o reconhecimento dado aos profissionais de comunicação do Estado é mais que merecido. Para nós é um grande orgulho fazer isso todo ano. Acho que a gente tem que premiar muito e reconhecer o trabalho da imprensa, da imprensa séria, da imprensa que leva a notícia, que leva a verdade à população. Acho que é muito importante a gente reconhecer, não só a imprensa, mas os profissionais, o cameraman, o caboman, o fotógrafo, a repórter, acho que todos que fazem a imprensa merecem ser reconheçados nesse dia. E na manhã de ontem, a Igreja de Belém celebrou uma das festas importantes para o calendário litúrgico, Corpus Christi. A data foi celebrada em cada paróquia da Arquidiocese. A Catedral de Belém realizou a solenidade com missa e procissão. No dia em que celebramos e relembramos a instituição da Eucaristia, a Igreja de Belém se reuniu em oração e agradecimento. Após a Santa Missa, os fiéis saíram em procissão da Catedral de Belém em direção à Igreja do Carmo. Para eles, um momento de intimidade com Deus. É uma reconciliação. a gente refletir nossos procedimentos inadequados e pedir ajuda para Ele nos libertarmos. Para a nossa caminhada enquanto nós desistimos, nós sermos dignos de dar a nossa igreja. Todos nós precisamos a salvação, ser dignos de instalar ao lado dEle um local adequado que é um descanso eterno em paz que todos nós precisamos. Cristo é tudo na vida da gente. sem Cristo não há vida porque é Ele que nos leva que nos mostra o caminho da verdade o caminho que devemos seguir. A gente vê tanta tristeza é tanta gente sem fé e isso aqui é o povo o povo querendo amar o povo querendo Cristo mesmo. Sempre lembrada pela confecção dos tapetes de serragem a festa de Corpus Christi foi celebrada nas 89 paróquias da Arquidiocese de Belém. Jesus instituiu a Eucaristia na quinta-feira santa. A Eucaristia é tão importante que nasceu na igreja esse belo costume de fazer uma festa terminada o tempo pascal especificamente para valorizar a Eucaristia a sua celebração a adoração a presença de Cristo Eucarístico no meio de nós. No dia de Corpus Christi o corpo e sangue de Cristo representados pela Eucaristia tomam as ruas do centro de Belém em uma procissão que aquece a alma. É uma alegria muito grande a gente poder partilhar compartilhar de um momento tão importante que é o corpo de Cristo. Sinto muito emocionado por ser Jesus na Eucaristia e estar nessa caminhada com Ele sabe que na nossa vida também estamos caminhando todos os dias com Jesus mas aqui na Eucaristia indo atrás dEle é uma emoção muito grande. E vamos agora aproveitar para acompanhar a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Em Alenqué oeste paraense a manhã de sábado será de tempo nublado mas ao decorrer do dia o tempo deve abrir já no domingo a previsão é de céu encoberto durante todo o dia ainda assim não há previsão de chuva a temperatura mínima prevista é de 24 graus com máxima de 34 em Bragança nordeste do Pará o sábado será de tempo fechado com possibilidade de chuva durante a tarde no domingo o céu segue encoberto mas sem possibilidade de chuva a temperatura varia entre 25 e 28 graus quem mora no município de Itaituba o ácido oeste paraense terá um final de semana sem chuvas mas com muitas nuvens tanto no sábado como no domingo a temperatura mínima prevista é de 25 graus com máxima de 33 em Macapá capital amapaense o sábado começa com o céu encoberto mas a chuva só deve aparecer à tarde já para o domingo a previsão é de tempo fechado com pancadas de chuva isolada ao longo do dia a temperatura varia entre 23 e 31 graus para o município de São Luís no Maranhão a previsão é que o sábado seja de tempo nublado mas sem possibilidade de chuva no domingo à tarde o tempo deve fechar e o maranhense pode esperar pancadas de chuva a temperatura mínima prevista é de 24 graus com máxima de 30 em Juína no Mato Grosso o final de semana deve ser de sol com muitas nuvens mas não há possibilidade de chuva a temperatura varia entre 20 a 32 graus e agora vamos acompanhar a nossa agenda cultural para este final de semana neste primeiro final de semana de junho o Teatro Valdemar Henrique recebe a quarta edição do Projeto Teatro para Todos com ingressos a preços acessíveis o espetáculo desse sábado terá duas comédias adultas a primeira às sete da noite com a peça Nós Dois e a outra às oito da noite com o espetáculo O Despejo A Câmara A Câmara A Câmara Este final de semana Hoje iniciamos o mês de junho mês de cheiros mês de cheiros e folclore mês de quadrilhas e pássaros juninos nesse mês começam também as apresentações de grupos regionais E no bate-papo musical de hoje nós vamos conhecer um desses grupos o Carimbolando Juliana Abrito conversou com os integrantes do grupo e mostra para nós E no bate-papo musical de hoje a gente recebe a banda de carimbó estilizado Carimbolando Eu estou aqui com o Joelson o Wendel e o Joe Costa que é o idealizador dessa banda Tudo bem Joe? Tudo ótimo É um prazer estar participando do programa com você Desde já eu quero deixar meu muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com vocês A gente é que agradece Primeiro de tudo como é que surgiu a ideia do Carimbolando porque tu começaste passaste pelo Tecno Melody pelo Tecnobrega e agora está aí lançando um projeto com um novo ritmo que é o Carimbol Como é que surgiu essa ideia? A ideia da banda Carimbolando surgiu na verdade eu peguei um pouquinho de cada estilo um pouquinho do Axé um pouquinho do Tecnobrega um pouquinho do Brega para chegar até a banda Carimbolando que é o nosso projeto hoje Música Vocês lançaram o videoclipe dessa música faz pouquinho tempo como é que é a história dessa canção como surgiu a ideia do clipe como é que foi isso? A história do clipe dessa música foi eu estava fazendo um show na Estação das Doca e lá estava a Valéria Paiva convidei ela para dar uma cancha com a gente e não foi essa música na verdade aí tocamos uma música com o Carimbol ela cantou lá com a gente e ela me fez o convite vamos gravar uma música aí eu aceitei claro eu já estava não estava com o projeto do Carimbolando ainda eu estava pensando ainda de montar a banda e tal a partir desse empurrãozinho dela que eu já vi com o projeto cheguei em casa na minha casa peguei meu violão como sempre e criei a música essa música Roda Saia E quais são os passos os próximos passos de vocês para o futuro o que a gente pode esperar do Carimbolando? Ah, a gente está produzindo um EP uma dessas músicas é essa que eu lancei o clipe e a gente está com um projeto de um Carimbó samba que eu fiz o convite para o Arthur Espíndola aí só falta ele colocar a parte dele na música e a próxima música que a Carimbolando vai lançar e se Deus quiser com um videoclipe vai ser esse Carimbó samba com participação especial do nosso amigo Arthur Espíndola E quem quiser ver vocês encontrar vocês nas redes sociais ou então assistir um show de vocês como é que faz? Olha, nós vamos estar sexta-feira na Estação das Doca às 18 horas no domingo vamos estar na Praça da República a partir das 11 da manhã 11 horas da manhã dia 24 dia 17 vamos estar no Carimbolada do Gaguinho lá no Guamá e assim a agenda vai indo eu agradeço muito a participação de todos vocês aos meninos e muito sucesso na vida do Carimbolando que está só começando que vocês levem o Carimbolando para muito mais gente esse é o nosso objetivo nosso objetivo na verdade é alcançar com essa roupagem nova a gente não usa aquela roupa muito estilizada muito raiz mas a gente faz um Carimbol assim sem deixar bem claro que a gente não deixamos de tocar a nossa raiz a gente toca música dos grandes mestres que é o mestre verequete mestre pinduca mestre cupijó a dona onete que graças a deus deu um empurrãozinho e está ajudando muito a gente nessa divulgação do Carimbol e de outros mestres outras músicas são músicas autorais minhas que eu crio como essa roda saia e as outras do EP na verdade são todas minhas e o Nazaré Notícias vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana um ótimo final de semana todo